Você tava falando de peitinho? O que mais eu quero falar? Gente, eu tenho uma história de pagar peitinho que, assim, é a pior melhor história. Eu tava saindo de um brunch. Eu tava nos Estados Unidos. Ainda bem porque é menos gente pra me conhecer, né? Tipo, eu era apenas uma pessoa passando. E... Saí bebaça do brunch. Tinha tomado várias mimosas, assim. Mimosas? Eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Você não sabe o que é mimosa? É um drink, miga. É um drink. E o que é brunch? Brunch é uma mistura Entre o almoço. É, entre o almoço e o café da manhã. E já é a hora da cachaça. É. Meu Deus, eu não tinha reparado isso! É porque quando ela falou, não, brunch é aquele almoço meio café da manhã. Daí eu fiquei, será? Será que é outra coisa? Mas o rolê do brunch é que é um bagulho pra você, é... Assim, dar um rebote, assim, na sua ressaca, entendeu? Porque a galera fala que você tá de ressaca. É um negócio meio de domingo. Aham. Que aí você chega de ressaca lá e aí você bebe ou uma mimosa ou uma Bloody Mary. São drinks de brunch. Porque se você... Teoricamente, né? Daí eu já não sei dizer se... Mas falam que se você tá de ressaca, você bebe álcool, a sua ressaca melhora. É que vai ficar pro outro dia. É, ela melhora no momento. Porque senão vai estar louca e não vai lembrar. Então você vai nos lugares, principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu acho que eu não conheço muitos lugares que tem isso. Mas tem também. Mas é pouco lugar. Que você paga por um bagulho chamado bottomless mimosas. Que é tipo, refil de mimosa. Você fica tomando. Mimosa é suco de laranja com champanhe. E ficam te dando aquele bagulho. Sem parar. Porque você paga ali um preço e é infinito. É o penbar de mimosa. É o penbar de mimosa. Saí de um negócio desse, ela... Trê-le-le das ideias. E eu tava com uma... Um body. Que ele era só aqui assim, ó. Ai, pronto. Só que eu tava louca. Eu tava com... Simplesmente a detenteira de fora. Mas sempre assim, tava... É, o negócio... Tava aqui, tava inteiro aqui assim, ó. Inteira a detente de fora. Ai, que dó. E aí, eu tava passando assim... Aí, passou um cara, um cadeirante. Olhou pra mim. E falou assim, Ah, moça, seu peito. Ai! Aí, eu olhei e falei... Aí, eu tipo, desculpa e tal. Aí, ele falou... Não imagina, fez o meu dia. Tá voltando a andar já. Que um... Desculpa. Gente, onze da manhã, tipo. Onze da manhã. Humilhada. Eu sei que eu sei qual é a melhor parte dessa história, mano. Se é o brunch, se é a mimosa, se é o cadeirante, ou se é o dia do cadeirante, ou se é o peitinho. E tudo isso é a luz do sol de meio dia, mano. Não dá pra acreditar. Aonde foi isso? Eu tava em Palm Springs, na Califórnia. Ai, Chique. É. Não é. Depois marca só o peito, assim. Ah, não. Que ela tava tomando sol ainda. Ah, o decote do topo lendo. As crianças andando, sabe? Que era domingo, as famílias passeando. Tchau. 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 Tchau.